Por mais longa é que for a noite, o sol acaba sempre para lá Donde eu cheguei a minha espaz, já me vivei um dia cada vez Por mais longa é que for a noite, o sol acaba sempre para lá Donde eu cheguei a minha espaz, já me vivei um dia cada vez Imagina-se, não está a poder fazer na vida real Tudo que as coisas que não te poderes fazer no mundo virtual Imagina-se, vida tinha controle Z E se não está a poder desfazer, tudo que és a genera que não faze Se não está a poder desipar problema e fazer a cabeça ficar mais leve Deve ser e pôr na mútua, porque o vivo faz tentura de chefe E se a situação bloquear e fazer, controlar o delete Balana, gestor de tarefa, pronto problema de resolvi Se não ficar preso nalgum dilema e basta carregar F1 Para abrir página de ajuda, para ficar dúvida nenhum Era bom carregar no F1 e assim refrescar a esperança Fazer chefe de elite para remover que és mau lembrança Algumas pessoas é só de passagem, mas devia ser para sempre Por causa de uma bobagem, não te caba a consentimento Não crê para intestino, alguns imagens para me guardares eternamente Não crê para buscar na reciclagem, alguns é mico que me perdi que tenho Era bom ter um antivirjetivo e assim por esse caniá Que as pessoas que estão entrando nas vidas com o objetivo de vencer caniá Não queria ser mora, fez burro, montava, curtia esse poder Quero remover e adicionar a minha vida, só quem com quiser Agora imagina-se, vou-te a fazer na vida real Tudo o que é que é possível no mundo virtual Vou te conseguir fazer uma lista de reprodução Cabeça reproduzi, só boas recordação E que as feridas que era perdo na passada Vou te fechar na teclada, dote alto F4 Hoje vou criar uma relação sem tempestade É só cria um hotel para felicidade E no trabalho que um dia fui inferno Vou poder entrar na casa e te estresse no disco externo Na festa quando vou beber, vou bloquear Era só reiniciar E ninguém tem vendido o espaço Sem mandar confiar, toda palavra passe Sempre na escola quem que está fiar a provar Se vou podia copiar e colar Ou se vou podia banhar o photoshop Compor autoestima, sem médico ou psicólico A camista ia dizer, oh my god Que ele de voz Vou podia fazer tudo com o hot Por mais longa que for a noite O sol tocava sempre para lá Donde eu os grandes passos Já me vivei um dia cada vez Por mais longa que for a noite O sol tocava sempre para lá Donde eu os grandes passos Já me vivei um dia cada vez O sol tocava sempre para lá O sol tocava sempre para lá O sol tocava sempre para lá O sol tocava sempre para lá